Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha eu aqui de novo com mais um vídeo aí para o canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser um um tour especial aí, mostrando para vocês o meu tão sonhado sofá, que chegou alguns dias, meu esposo me presenteou nesse Natal, né, com esse sofá maravilhoso e eu estou muito feliz, quero compartilhar com vocês também e ver se vocês aprovam aí o modelo, né, que eu estou gostando muito. E vou mostrar para vocês o antes da sala e na expectativa, a espera dele chegar, mas finalmente ele chegou e eu vou estar mostrando aí para vocês. E antes de mais nada, quero apresentar para vocês aqui o Olaf, o meu enfeite de Natal desse ano, né, eu vi desse boneco de neve com um copinho descartável, eu ia até fazer um vídeo aí para o canal, né, mostrando como fazer ele, mas como já tinha vários vídeos aí com esse mesmo tutorial, eu falei, não, vou mostrar já pronto, mas ficou muito lindinho, né, estou adorando e se durasse assim por muito tempo eu iria até guardar ele para o ano que vem, né, não sei, vamos ver, mas desse ano a minha decoração foi essa aí, eu estou amando. Então, aí, vou aí, ó, fica com o vídeo aí do antes e em seguida vou mostrar para vocês o meu tão sonhado sofá. Bom, aqui está ele. Muito fofinho, muito fofinho, estou amando, ele é retrátil reclinável, o reclínio dele aqui tem cinco posições, ele é da marca Century e o tecido dele é um tecido nobre, né, é aquele, é o linho, né, é um tecido mais nobre. Aí, ele vem aqui, ó, ele tem, esse encosto dele tem cinco inclinações, aí vem aqui, esse é o máximo, aqui, ó, olha, aí essa parte que você puxa, né, deixa eu puxar aqui para vocês, vocês tem a noção do tamanho, vem assim. Essa parte também é retrátil e esse aqui já é fixo, é o chaser, né, dele, fixo. Aí, aqui, assim, ficou um espaço da cortina, tá vendo? Dá para limpar certinho, não atrapalha em nada. Aqui eu tenho essa mesinha de centro, né, de apoio aqui, mesinha lateral. Deixa eu puxar essa outra parte aqui para vocês verem também. Olha, é enorme. Perfeito. Estou amando esse modelo. Ele é em L porque minha sala é em L, né? Então, por isso que eu optei por esse modelo aqui, combinou melhor aqui para ficar de frente para a TV também, né? Aí, ficou assim. Aí, eu gosto dele colocar ele nessa inclinação padrão que está aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aí, atrás é assim. Aqui. Ele tem 2,70 aqui, por 2,20. É lindo, né, gente? Presentão aí do esposo, né, presente natal que ele me deu. E eu estou amando. Estava necessitando mesmo de um sofá aqui na sala. O que eu tinha aqui era um vermelho, né? Aí, eu estou com essa cor aqui mais clara. Porque até combinou mais com a cortina. Estou amando essa cor. Ficou mais clean, né? Porque meus móveis já são escuros, né? Porque eu tenho os móveis de madeira. Então, eles são tudo escuros, assim. Então, eu optei pelo sofá mais clarinho. Ficou melhor. Depois, vai chegar alguns enfeitinhos aqui que eu comprei para colocar na mesinha de centro. Umas almofadas para enfeitar o sofá. Aí, eu tenho uma manta ali, né? Que é de casal, aquelas mantas serpa. Que ela é dupla face. E eu vou estar colocando nele, assim, para garantir ele limpinho. Até ter condições de mandar impermeabilizar ele, né? Para manter sempre limpinho. É muito bom, né? Aí, depois eu vou estar enfeitando aí. Decorando tudo juntinho com vocês. Almofada, manta. Vê o que vocês acham. Deixa eu voltar ele aqui agora. Deixe ele mais assim, né? A gente puxa mais quando vai assistir filme, né? Para ficar maior. Mas, no mais, estou amando. Espero que vocês também tenham gostado aí. E deixe seu joinha aí para mim. E quem for chegando aí, for novo no canal. Se inscreva aí, ative o sininho. Para sempre que eu postar um vídeo, né? Você receber a notificação pelo YouTube. Você ativa o sininho aí. Toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai notificar vocês. E é isso. Vou deixar vocês aí com o meu enfeite de Natal. Meu Olaf. E espero que vocês tenham gostado de passar esse momento aqui comigo. E eu estou muito feliz pela minha conquista. Beijo e até mais. Tchau. Alexa, tocar música Jingle Bell. Jingle Bells de Bob Zoom no Amazon News. E aí Ele tá tal. E aí E aí E aí Tchau, tchau.